Música 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 Pô meninas, eu estou aqui no centro de assistência da família Vou estar filmando um pouquinho de madeira para vocês, está bom? Espero que vocês gostem Música 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 Tem uma mulher que chegou aqui, puxou o dois, começou a tirar foto de tecido Música Não mas vou usar para comprar, só mostrando Quando vir está garantido Música Música Olha ai Márcio Vou ter aqui a nota dela viu Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então meninas, já tô em casa. Depois eu cheguei lá, fica rápido. Ó, vou mostrando esse vídeo aí pra vocês. Qualquer coisa. Meu grudinho tá aqui. Eu vou compartilhando com a gente que faz três setas, eu não vou assistir esse vídeo. E... Então eu vim aqui pra começar ao vídeo. É... Eu espero que vocês curtam um pouquinho do meu vídeo, da conferirinha. Mais algumas coisas hoje. Então curta, comenta, deixa o like, compartilha, ativa o sininho e se inscreve, tá bom? Tchau, tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém.